Códigos lucrativos, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Códigos Lucrativos e nesse vídeo eu vou te explicar bem direitinho então como funciona o Códigos Lucrativos fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação começo te passando um alerta muito importante tá gente o Códigos Lucrativos é vendido somente no site oficial e para te ajudar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do Códigos Lucrativos assim você garante estar adquirindo o produto original e não corre o risco de colocar os seus dados em sites que não são seguros ok gente fica esse alerta então o site está aqui na descrição então gente vamos lá entender como funciona o Códigos Lucrativos o Códigos Lucrativos ele trabalha com uma inteligência artificial na qual ele mapeia tudo na internet e eu vou te dar um exemplo aqui então por exemplo um cliente está pensando aí numa pizza está querendo uma pizza o Código Lucrativos vai mapear tudo isso através da inteligência artificial vai gerar códigos para grandes empresas desse mesmo segmento as empresas então depois elas começam a oferecer esse produto na cara do cliente começam ali a entregar então justamente o que o cliente estava pesquisando são esses anúncios então que você vê aí vários anúncios você pensa numa TV você pensa numa geladeira né você está pensando em comprar ou em pesquisar começa a aparecer anúncios para você sobre isso não é assim que funciona? então é basicamente isso tá gente você vai fazer parte disso você vai receber o sistema de códigos lucrativos ali na plataforma bem direitinho você vai ter um passo a passo para seguir para gerar esses códigos e aí então as empresas elas sabem exatamente o que oferecer para a pessoa o produto que a pessoa realmente está buscando tá através desses códigos lucrativos isso acaba sendo bom então gente para a empresa né ela pode vender bem mais acaba sendo bom para a pessoa que vai aparecer o que ela quer ali na cara dela e para você porque você faz assim uma grana extra dentro da plataforma tá gente então quanto mais tempo de plataforma melhor mais você vai acumulando ali o saldo tá gente claro que tem que ficar um tempinho ali fazendo esses códigos e você vai ter um passo a passo a seguir você não vai ficar perdido você vai ter um passo a passo um guia para te ajudar ali gerar os códigos tá tem todo o passo a passo você recebe no seu e-mail bem direitinho quando você fizer o seu cadastro aqui embaixo você vai preencher o seu e-mail e já tem então logo em seguida já recebe esse acesso e o passo a passo bem direitinho não tem erro tá gente é bem prático mesmo bem simples para qualquer pessoa conseguir gerar os códigos e fazer uma grana extra dentro do códigos lucrativos ok gente lembrando você que você vai fazer uma grana extra não vai ficar rico com isso tá é uma graninha extra aí que vai te ajudar no seu dia a dia tá mas não vai ficar rico com isso não o produto tem sete dias de garantia tá gente então é isso espero ter te ajudado com esse vídeo com essas informações com essas dicas sobre códigos lucrativos você vai receber o passo a passo bem direitinho então e para fazer o seu cadastro o link está aqui na descrição qualquer dúvida que você ficou deixa aqui abaixo nos comentários que eu respondo vocês até mais então gente tchau 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 Obrigado.